Quatrocentos e trinta e seis mil reais Quatrocentos e trinta e seis Quatrocentos e trinta e seis O pai bateu Onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona várias damas na minha cama Ela se joga visando o lipagazê Faixa e autoestima, sobe Cara de bandida e as bandida que é prazer Edupa nacionalidade, certa versatilidade Preto chique, muito rico, tapa na sociedade Salve tigre, raridade, colher de supina Nike Mas no meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que a Zinfo patrocina a fada Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que a Zinfo patrocina a fada Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será? Ah, eu sei lá 400k, livre pra gastar Faz a vida louca muito antes de contar Salve PH, onde eu te gritar Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona várias damas na minha cama Ela se joga visando a lei pra HD Faixa e atima, sobe Cara de bandido e as bandida quer prazer Edupa nacionalidade, certa versatilidade Preto chique, muito rico, tapa na sociedade Salve tigre, raridade Colei de supina Nike Mas no meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que a Zinfo patrocina a fada Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que a Zinfo patrocina a fada Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será, 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 será Se me duvida, sempre diga Eu sei lá, se me dá ligar Quatrocentos e trinta e seis mil reais Quatrocentos e trinta e seis Quatrocentos e trinta e seis O pai bateu Quatrocentos e trinta, livre pra gastar Quase a vida louca muito antes de contar Salve PH, onde o X grita Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona várias dama na minha cama Ela se joga visando lhe pagas E faixa e autoestima, sobe Cara de bandida e as bandida Que é prazer, dupa nacionalidade Certa versatilidade, preto chique Muito rico, tapa na sociedade Salve tigre, raridade Colei de supina Nike Mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que a Zinfo patrocina a fada Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que a Zinfo patrocina a fada Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será? Ah, eu sei lá Ah, eu sei lá 400k, livre pra gastar Faz a vida louca muito antes de contar Salve PH, onde eu te gritar Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona várias dama na minha cama Ela se joga visando lhe pagas E faixa e autoestima, sobe Cara de bandida e as bandida Que é prazer, dupa nacionalidade Certa versatilidade Preto chique, muito rico Tapa na sociedade Salve tigre, raridade Colei de suprim na Nike Mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que a Zinfo patrocina a fada Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que a Zinfo patrocina a fada Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será? Ah, eu sei lá Ah, eu sei lá Ah, eu sei lá Ah, eu sei lá É, me dá ligado, quase quase sei lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh